Transcrição e Legendas Pedro Negri a minha organização aqui. Eu amplio meu network e minha ciência destrói a minha habilidade personal. E também quero criar mais network, amistades no novo e também brindar meu granito para assim nos poder chegar juntos na União Miami. Obrigado, JCI, para tudo o que aconteceu a mim e a minha ciência ainda da minha carreira de JCI. Obrigado! E aí